Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Possibilidade se acontece com o Urdão no Anembot e o Timor-Leste e o Flão do Brutinanglé. Informação nebê-fossai, o governo de Rússia, Secretaria de Estado de Proteção Civil, foi em Lalaes, Timor-Leste, retém alerta o meteorologia Austrália-Catac. Possibilidade de povo na nação Timor-Leste se resorre calamidade bot, o fulano de outubro, tinane, totinane, oin. Daudaune, Instituto de Gestão e Equipamento, Halohela Serviço, liu-liu, halonormalização, Bamota, Iha Capital, Dili, Hanesan Motamaloa, Motakomoro, Bekusi, Noseluktan, atu antisipa fenomena nebesi akontese. Anteis, povo no nação Timor-Leste, se derrubou na calamidade bot, iha loronghat, fulano abril, liu-ba, onde resulta que a comunidade de Baluntenki la convida. Causa que se mota lori, raia nehan, no mos estraga sasano uma comunidade nehan, iha território Timor-Leste. Além de ne, estraga mos estrada no ponte nacional Balun, iha capital, Dili, no município Siraceluk. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, GMN.